Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar com mais um vídeo aqui no canal. Já faz um tempinho que eu não gravo vídeo, mas aí eu tô de volta agora, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me segue lá no Instagram, é arroba kstéfani. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem saber. E, então é isso, estamos de volta aí com o canal, tá certo? Simbora com mais um vídeo. Gente, olha onde que eu estou. Olha que lindo, 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 lindo. Tô na van, tá gente? Acho que vocês já conhecem, né? Toda vez que eu venho aqui eu mostro essa parte pra vocês. Olha só que jogo maravilhoso. Decoração de Natal já tem e a gente vai pegar algumas. E eu não sei que jeito que eu decoro. Gostei bastante dessas cores assim, ó. Que cor, hein amor? Tava pensando em pegar umas pequenininhas dessa. Uma daquela lua. Aham, e uma grandona. As pequenas, ó gente. 10,99 e vem 10 bolinhas. Tem de vários formatos. Não sei quais temas de decoração. Olha gente, super indeciso. Ai, ficou legal. Isso aqui. Aham. Ó. Nós vamos pegar esse pequenininho aqui. Dessa cor assim, mais um azul bebê. E pra combinar, esse azul aqui, mais forte. Tem esses aqui com glitter também. Tem o branquinho. Então puxa pra essas cores. Então, vamos levar esses dois aqui. E esses grandão tá 14,99. Ó. É, tem essas daqui também, ó gente. Não, é. 19. Essas daqui de 19. E essas são um pouquinho maiores daquelas de 14, como eu sei pra vocês. Também várias cores. Gente, as árvores aqui, por incrível que pareça, tá muito barata, mas tem dois tamanhos. Que é um menorzinho, que tá a partir de 49. E esse aqui, de 150 centímetros, 42 pontas, que tá 50 reais. Então, tá tipo, relativamente muito barato, né gente. Que ela é desse tamanho aqui, ó. Ela é bem grandona, ó. Bem grandona. E a gente vai pegar uma, porque a minha lá em casa tá bem velhinha já. Então, nós vamos levar ela. E tem aquela lá do fundo, ó. Que é 129 e ela é um pouquinho maior. Várias decorações aqui de Natal já. Tem as botinhas, né. As famosas botinhas. Almofadas. Essa aqui, ó. Bem bonitinha. Enfeite pra... Pra por... Ah não. É... É... Pézinho também. Esqueci o nome. Esses negócios aqui, ó. Que eu relativamente não sei pra quê, mas tem aqui também. Ai, gente. É tipo uma fitinha pra você colocar, eu acho que em volta da... Da árvore. Olha só. É 12,99. Olha que gracinha. Bem bonitinha. Olha, gente. Pra você ver tanto que compensa pegar uma árvore daquela grandona que eu mostrei pra vocês. Porque essas pequenininhas aqui, que estão uma gracinha também. É... É... Mesmo o preço dela, praticamente 40 reais. Mas é muito bonitinha. Só que tá caro. Demais, né, gente. Tem essas daqui também. Sem efeito. Com efeitinhos. Tem esses... Globinhos aqui, ó. Vocês chacoalham assim, né. Tem os brilhinhos. Olha só. Que gracinha o Papai Noel. Os cachorrinhos que a Cristal apaixonou. E é 10,99. Olha só. Papai Noel. Papai Noel. Meu treinozinho. Não. Como é que chama? Trem. Trenzinho. Tá difícil hoje, hein. É, bebê. Não pode mexer, tá? Não quebra. Ah. Os negocinhos de colocar na árvore, né. Esses negócios assim, ó. Tá 19,99. Só que eu sei um lugar que você tá muito mais em conta. É 3,50. Não tem nem comparação, né, gente. Apesar de talvez ser a mesma qualidade e tal. Mas, ó. Vários jeitos. Esses... Acho que é GIFs que fala. Eu não sei bem o nome. A gente coloca na porta, sabe. 49. Ó. Tem esses daqui modelinhos assim. Essas rosas maravilhosas. É só um... Um negocinho, gente, ó. Ela vem num... Um araminho. Aí você monta o seu arranjo, sabe. 5,99 cada. E esses daqui é 12,99. Também é bem bonito, ó. Luzes aqui na Havan também tem bastante. Ó. 14,99 de cor amarela, cor vermelha, azul. Tem vários jeitos que eu vi aqui. Olha só. Esses daqui de bolinha. Tem esses daqui que eu achei bem interessante. E... É... Eu acho que é a... É com pilha. Você coloca pilha. Bem interessante. 49,99. Então tem vários. Vários, 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 ó. Esses anéis encantados aqui. 99. Então, tipo, várias coisas de iluminação aqui também tem. Olha que gracinha. Essas... É... Vela, né, decorativa. Acho que é de LED. É, que você tem que... Você tem que colocar pilha também. Então, vários, vários, vários. Olha isso aqui. Que gracinha. Bem lindinho. Pra quem gosta de presépio, gente, ó. Tem também aqui na Havan. Tem vários modelos. Olha só. 89. Preços também bem variados. 79. Tem de 99, que é isso aqui. Papai Noel em cerâmica, gente. Que gracinha. Eu só não sei o preço. Mas tem também, ó. Esses daqui de colocar também espingurado, sabe? Bem bonitinhos. Ó. Pegamos a nossa árvore. Também tem aqui, ó. Esses daqui douradinhos. Que vão combinar, né, gente? Tá uma gracinha. Olha só. Olha só. Olha que graça. Ó, outras decorações pra árvore. Sininhos. Tem as estrelas que depois eu vou mostrar pra vocês. Ó. Decoração pra espingurar, né? E se isso aí é as bolinhas. Tem também. Várias, várias, várias. Esse aqui tá bonitinho. Olha as corujinhas. Sapatinhos. Esse aqui, ó. Que vem com várias. Tantas grandes. Pequenas como essas maiorzinhas. Tá R$ 59,99. Essas daqui. Que é... Vem todas essas daqui. Tá R$ 39,99. Bem lindas. Olha essas daqui. Bem bonitas. Tá R$ 19,00. E tem essas daqui, ó. Que é... Eu tava querendo uma delas. Mas vem só seis e tá R$ 10,00. Então não tá muito o que compensando. Mas elas é bem bonitas, né, gente? Olha só. Tem do azul. O azul que eu peguei, ó. Essas aqui. Não sei. Eu tô bem indecisa. Nas minhas escolhas. Ó. Tem esses bichinhos aqui também. Pra... Pra tá espendurando na árvore. Ó. Que gracinhos os bichinhos. Tudo na faixa de R$ 14,99. Aí tem esses negocinhos aqui. Que parece que eu não tô muito curtindo, amor. Esses coloridinhos assim. E as estrelas, ó. Tem várias estrelas. Com vários... É... Valores também. A gente pegou uma dessa aqui. Baratinha mesmo. R$ 7,99. E... Vamos achar mais alguma coisa pra compor a árvore. Olha, gente. Esses arranjos aqui, ó. Que coisa mais lindinha. Olha só. Vários. Só não vou saber falar pra vocês o preço. Porque parece que só tem o preço de um... De uma arvorezinha dessa assim, ó. Que é R$ 19,99. Aqui, Cris. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que eu esqueci de comentar. Depois que eu saí lá da Havan. É o seguinte. Vocês virem que a gente comprou já as coisas de Natal. Algumas coisas, né? Pelo menos. É... E... É meio que uma tradição. Digamos assim. Quando eu morava com os meus pais. A minha mãe sempre montava a árvore dia 15 de novembro. Então, ela montava dia 15. E desmontava dia 15 de janeiro. Então, ficava esse período todinho com as decorações de Natal. Pelo menos a árvore de Natal, né? Então... É... É o que eu trouxe pra cá, né? Pro meu casamento. O ano passado, se eu não me engano, eu demorei um pouquinho pra estar montando a árvore. Mas esse ano, dia 15, eu já quero montar ela, tá? Então, por isso que eu já comprei. Tanto pra adiantar já algumas coisas. E pra... No dia 15 já tá tudo pronto só pra montar a árvore. E o resto das decorações. Eu... É... Não quero... É... Não quero e também não tenho um din-din pra fazer. É uma decoração. Mas assim, na casa toda. Então, por isso que vai ser assim, só na sala, né? É... Com a árvore de Natal. E as luzinhas. Talvez coloque luzinhas de fora da casa, sabe? Então, vai ser assim, mais simplesinho. Só mesmo a árvore. É... Então, eu vou estar mostrando pra vocês. É... Eu não vou montar, como eu falei, não vou montar ela por agora. A gente só comprou mesmo pra adiantar um pouquinho do serviço, né? Digamos assim. Então, no dia 15 de novembro, eu vou montar a árvore. Vou gravar tudinho pra vocês o que eu vou fazer. Né? Então, é isso. Eu só queria deixar esse recadinho aí pra vocês. Porque talvez vocês estão pensando... Nossa, mas já comprar trem de Natal? Mas é pra adiantar mesmo o serviço. Pra no dia 15 de novembro, já tá tudo prontinho pra montar a árvore. Então, é isso. Eu só queria mesmo deixar esse recadinho aqui pra vocês. Bom, gente, já cheguei em casa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no supermercado. Que a gente deu uma passadinha lá pra comprar leite. Tá até aqui, ó. Uma caixa de leite inteira. Só que acabou que a gente comprou... Pera aí, Cris. Comprou outras coisas também. Então, eu vou mostrar pra vocês. A gente passou no supermercado. É... Numa... Numa casa que vende... Casa não. Como é que chama? Casa do namorado. A casa... Chama Casa do Morango. É... Pra comprar alguns morangos e outras coisas que eu vou mostrar pra vocês. E depois eu mostro as coisas que a gente comprou lá na Havan. Certo? Ó, no supermercado a gente comprou aquela caixa de leite que eu mostrei pra vocês. É... A caixa fechada, 12 litros, né? Banana. Porque eu tô super viciada em vitamina, gente. Nossa! Vitamina de banana com morango é maravilhoso, né? É... Tomate, que tava bem conta. É... Como chama isso? Ameixa. Que é ameixa. Também tava bem conta. Peguei algumas. E uma manga, que também tava barato. É... Uma coca, pra gente tomar agora. É... Um óleo. E peguei... Que é isso? Peguei essas asinhas aqui, já temperada. E almôndega também pra gente fazer na janta agora. E o Jesus pegou suco. Suco de limão. Todos são de limão. Pra poder fazer... Pra tomar com... Com a erva, né? Do tererê. Aí, lá na casa do morango, eu peguei... Eu peguei amora. Isso aqui é um pacotinho de amora de um quilo. E foi 15 reais. Eu achei bem conta mesmo. Esse aqui é de morango. Também tem um quilo. E é congelado. Todos esses aqui são congelados. E esse aqui é... E esse daqui é framboesa. Que eu quero experimentar pra fazer vitaminas. Essas coisas. Então, é... Eu falei, né? Pra vocês que a amora foi 15. O morango congelado é 13. E a framboesa de meio quilo é 19 reais. É bem carinha, mas... Né? Vamos ver. E também a caixa de morango. A caixa de morango, gente... Vem uns morangos muito gigantes. Olha só. É muito grande. E foi 20 reais. Tá? Essa caixa com 4 bandejinhas. Gente, lá na Avon também pegamos essa... Essa luzinha aqui. Esse pisca-pisca, né? Tem essas variações de cor. Mostrei pra vocês agora. Aí tem essa. Essa assim. Olha lá paradinha. Só? Só essas, né? É. Aí, gente. A cor que a gente escolheu, como eu mostrei pra vocês, foi esse azul. Só que também a gente quer incrementar o vermelho, o dourado. É... Aqui também. Aqui também. Vendo assim, pode ser que não fica tão harmônico. Mas a gente vai dar um jeito. Vai ficar assim, tudo bonitinho. É... Então, as bolinhas médias, né? Porque tinha outras maiores. R$14,99. Essas aqui, pequenininhas, é... R$10,99. Dessas aqui, ó... É... Foi R$9,99. Ela é furadinha, assim, porque não tinha até. A estrela, né? Do topo. R$7,99. E... O pezinho. É... Que foi... Eu acho que... R$7,99 também. E... O Jesus pegou essa garrafa térmica aqui, ó. Pra... Fazer suco. Pra... Pra colocar gelo, né? Pra ele ficar mais gelado. É... Pra ele tomar o tererê. Não vou conseguir abrir aqui, mas tudo bem. Então, é só... Deixa eu ver aqui. Abrir aqui. No caso, você chuparia aqui, né? Só que... Não sei como é que ele vai fazer. Mas eu acho que... Vai abrir e colocar no copo. Depois. Então... Bem prática. E ela foi... Quanto que foi a garrafa, amor? R$49,90. R$50,00 essa garrafa. E ela é de... Dois litros e meio. Ah, gente. Pegamos também a árvore. É... De R$49,90. Olha, gente. Tá num vício. Né, amor? Tá num vício. Tá sim. Ó. Eu pensei errado, né? Eu falei que, no caso, essa garrafa você chuparia aqui o buraquinho aqui. Mas é, né? Só que ele foi mais inteligente que o meu pensamento. Simples assim. No meu pensamento, ele teria que abrir a garrafa. Mas não, ó. Simples assim. Bom, gente. Vamos conversar aqui um pouquinho. Bom, é o seguinte. Eu fiquei um tempinho, acho que umas 3, 4 semanas, sem estar postando vídeo aqui no canal. E... E, gente. Foi assim. Do nada eu parei. Tipo assim, sabe? Eu tentei gravar vídeos várias vezes. Várias. Só que eu nunca dava continuidade. Então, eu fui apagando tudo. E... E o que estava me impedindo de estar gravando vídeo, de estar vindo aqui, é fazer o que eu gosto. É... O meu emocional, digamos assim. Eu não estava bem comigo. Eu não estou ainda bem comigo mesma. Então, é meio frustrante tudo, sabe? Se eu não estou bem comigo, então por que que eu vou gravar a minha vida aqui pra vocês e mostrar que eu não estou bem comigo? Não é assim. Não fica legal. Eu não quero mostrar pras pessoas que eu estou triste, que eu estou chuteada, que eu estou estressada, que eu estou ansiosa. Eu não quero mostrar isso pra vocês, né? Então, eu parei porque eu não conseguia administrar, sabe? Separar o meu profissional aqui, digamos assim, com a minha vida emocional, né? Ai, gente, é tão difícil que nem eu consigo me entender. Vocês não têm noção disso. Então, assim, por isso que eu parei de gravar, mas algumas coisas fizeram eu repensar em tudo. Tudo, gente, tudo. Mesmo que eu não compartilhei isso nem com o meu marido, sabe? De pensar na vida e refazer as coisas que eu estava fazendo errado, em mudar tudo, sabe? Então, assim, eu pensei bastante, bastante mesmo. E esse estralo, assim, de mudança veio depois que minha bisavó veio a falecer, faz poucos dias. E eu pensei assim, é até clichê, né? A gente sabe que a vida é muito curta. Então, por que fazer as coisas que não valem a pena? Por que ficar do jeito que eu estava ficando, né? Então, assim, eu pensei bastante. E é tempo de mudanças, né? A gente tem que ter esse estralo pra mudar, né? Porque se a gente ficar na mesma, ali, batendo a mesma tecla sempre, 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 não vai dar certo, gente. A vida vai passar e a gente vai estar ali, martelando na mesma tecla. Isso não é legal, né? Então, por isso que eu decidi, que eu vou mudar muitas coisas. E, gente, não é uma coisa fácil de mudar. Por quê? A gente demorou muito tempo pra mudar as coisas. Então, a gente vai demorar muito tempo pra remudar. Entenderam? Então, assim, não muda de um tempo pra outro, né? Não é dar água pro vinho. Não é assim. Não é. Então, é com calma. A gente vai mudando algumas coisas conforme o tempo vai passando, né? Mas sempre mudando pra melhor e não pra pior do jeito que eu estava fazendo, tá? Então, eu tive esse pensamento e eu tô focada muito nele. Algumas coisas eu já meio que tô, assim, mudando. Mesmo que seja, assim, mínimo, sabe? Só que tô mudando. Calma. Deixa eu ver. Outra coisa também é voltar com o canal, que é uma coisa que eu queria bastante, né? Só que, sabe? Eu perdi o ânimo total de estar gravando. Eu não conseguia mais estar gravando. E aí, eu falei assim, não quer saber? Chega, chega. Vou fazer o que eu quero. Vou correr atrás do que eu quero. Não só em relação ao canal, mas outras coisas. Gente, eu tenho tantos sonhos que eu deixei pra trás. Vocês não têm noção. Se uma coisa deu errado, todas as coisas pra mim deram errado, entendeu? Na minha cabeça. Não que realmente deu errado. Mas na minha cabeça, se uma coisa deu errado, todo o resto deu errado. Ai, gente, eu sou muito complicada de entender. Nossa. Então, assim, eu quero fazer várias coisas. Várias. Várias, gente. Várias. Várias. Tantos sonhos que eu quero realizar. Vocês têm noção. Noção dos meus sonhos. E são coisas que, se a gente correr atrás, a gente consegue. Consegue correr atrás. Mas não. A gente sempre tá ali, ó. Batendo na mesma tecla. E se não sair dela, acabou. Você não vai conseguir realizar nada, né? Bom, outra coisa que me deixa muito chateada, muito frustrada. É sobre a minha aparência, o meu corpo. Não aparência, rosto, cabelo, essas coisas, né? Porque isso aqui a gente arruma. Mas o corpo é difícil pra mim. Porque eu sempre tentei emagrecer. Às vezes eu deixo até de lado, gente, sabe? Porque eu vejo que eu não consigo. E não é assim, né? A gente consegue se a gente tentar. Só que é essa motivação que tá muito difícil pra mim, sabe? Então... O que que foi? Tá fazendo bagunça, né? É, né? E a falta de motivação que faz eu não seguir em frente com todas as dietas que eu já fiz, né? Eu já consegui emagrecer bastante. Aham, tem que deixar aí. Já consegui emagrecer bastante já com remédios. Só que eu perdi muito peso e depois eu ganhei o dobro. E os remédios que eu tomava, que eu já tomei, eram bons. Só que pra mim fazia muito mal, porque minha pressão subia bastante, né? Então vai de organismo por organismo. Não tem jeito. Então o jeito, gente, é a alimentação de forma correta, atividade física. Isso é uma coisa que eu quero mudar também aqui em casa. E o meu esposo também quer mudar em relação a isso. Então é uma coisa, assim, que agora eu penso em longo prazo. Não em curto prazo. É porque a gente não consegue emagrecer assim, né? Na minha cabeça... Consegue em um mês, dois meses, você conseguir, você mantém ali. Você consegue emagrecer bastante. Mas eu falo assim, porque na minha cabeça... Se eu começar uma dieta hoje, amanhã eu já perdi os quilos, entendeu? Mas não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Mas na minha cabeça era assim. Então eu quero mudar bastante isso. E eu tô... Agora eu estou motivada. Agora eu me motivei. Então... Tem uma... Tem muitas coisas, assim, que eu quero fazer que eu preciso perder peso. Preciso mesmo. Uma é saúde, lógico, é sempre saúde, né? Mas tem outras coisas que eu preciso de emagrecer pra me sentir bem pra fazer aquilo, entendeu? É mais o puxado psicológico do que por esteticamente, sabe? Então na minha cabeça eu tenho que emagrecer pra fazer as coisas. E é assim. E eu não vou tirar isso da minha cabeça. Não vou. Porque eu não gosto do meu corpo. Não gosto. Eu não gosto. Nada, nada, nada vai me fazer melhorar essa ideia, sabe? De me aceitar. Não, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que aceita ser gorda. Não tem nada contra porque eu sou, né? Não tem nada contra quem gosta de ser gordo, né? Mas eu não. Eu não gosto. Eu não me aceito. Pra mim não rola isso. Pensamento errado, né, gente? Mas pra mim não rola isso. E nada contra quem tem esse pensamento de se aceitar assim. Mas eu não. Eu não me aceito. Eu fico muito frustrada. Quando eu vou sair e vestir roupa que não me serve. Eu choro. Bastante. Bastante. Então é isso, gente. Eu falei tudo que eu queria falar. Eu acho. Não tudo porque já tá quase 10 minutos, né? De falação aqui. Mas eu só queria falar pra vocês, gente. Que como eu falei agora, um clichê, né? A vida é curta. A gente tem que fazer as coisas que a gente gosta. A gente tem que correr atrás do que a gente quer. E se deu errado, ó, bola pra frente. Não ficar se remoendo porque deu errado. E é uma coisa que eu sempre fazia, sabe? Então, assim, vamos seguir. Vamos seguir em frente. Porque é o que tem que ser feito. A vida é curta, como eu já falei décima vez. A vida é muito curta. Então vamos aproveitar ao máximo. Ao máximo, gente. Ao máximo, ao máximo. Ao máximo que a gente conseguir. A gente vai viver a nossa vida. Né? Então, é... Ai, gente. Eu tô... Eu tô querendo mudar bastante. Bastante. E... De passinho em passinho a gente vai conseguir, né? Assim, é... Esse vídeo hoje, né? De hoje... Ahn... Foi mais porque eu queria conversar mesmo com vocês. Mas aí teve a parte lá das comprinhas que eu fiz. Tá? Então... Assim, é... Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aí de novo. É... Eu vou tentar melhorar bastante tudo. As gravações. Esse vídeo foi mais improvisado, sabe? Porque eu não tava... Eu não ia gravar. Digamos assim. Mas aí eu falei assim... Ah, quer saber? Eu vou gravar. Né? Daí eu peguei e comecei a gravar lá na Havan. Mas... É... Eu espero bastante. Bastante. Que vocês me acompanhem aqui no canal. E que a gente cresça mais do que... Que a gente tá crescendo, sabe? Nossa, eu fico tão feliz quando sobem... É... Tem muitos inscritos aqui. E que mandem mensagens. Que comentem. Fico tão feliz. Vocês não tem noção disso. E eu espero então que vocês me acompanhem aí por muito, muito tempo. Tá? Então é isso. Vamos chegar de papo, né? Chega de papo. Vou finalizar... Vou finalizar esse vídeo por aqui. Tá? É... Desculpa aí o falatório e tal. Mas eu acho que eu precisava falar. Então... Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vão seguir a vida. Vão curtir a vida. Né? Tentar realizar o que a gente sonha. Tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!